O que é que vão iniciar a final da Copa da Cidade? É que vão começar com a Equipe SEFOP. A Equipe Mop não é SEFOP que vai ficar com a primeira parte contra-ataque, mas a pressão é mágica. Lugador, a выступadora aceita a jornada foi atrativa, que o inimigo teve os adeptos e as pessoas assistem ao jogo. A equipa pela Copa da Cidade vai ficar aberta. e a equipe irida e a ambição que se acarrega para a final de Copa BNCT-L. O jogo não tem tendência, a equipe Rua e a oportunidade barra, que o de lança Souto não marca o golo. A fim de descansar minuto bala, a equipe Rua continua com pressão bem mal, mas a equipe mora, a equipe não tem forte e a ambição que se acarrega para a final de Copa BNCT-L. A equipe Rua continua com pressão, não lança Souto na baliza Mop, mas a oportunidade é tomar o golo na igreja, então a equipe Rua sólida. A equipe Rua continua com pressão, a equipe Mop continua com pressão na equipe Rua. A segunda parte termina, a equipe Mop aumenta o golo tolo, mas a equipe Cefope aumenta o golo Rua. A equipe Mop lidera 6 a 3, o jogo segunda parte remata. O resultado é a equipe Mop, César, a equipe GMN e a final de Copa BNCT-L tem a nem. Clementino Maia, GMN. Não, apenas, não vai ter. Obrigado.